Entrevista, apresentação do treinador Luciano Santos, ele que comandará a equipe sub-20 do Botafogo. O Luciano Santos chegou nesta manhã em Ribeirão Preto, conheceu as instalações do Estado de Santa Cruz, tudo. E agora ele vai falar um pouco, Luciano, gostaria que você falasse sobre você, contar um pouco da sua trajetória no futebol. Você começou no Santos, conquistou vários títulos, passou por todas as categorias de base do Santos, gostaria que você falasse um pouco do seu currículo. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui no Botafogo, um clube com muita tradição na questão de revelar jogadores, de revelar talentos. Meu nome é Luciano Santos, tenho uma história no Santos na questão de revelar jogadores, trabalhei 10 anos na base do Santos, a geração, o último jogador em destaque hoje jogando no Real Madrid, o Rodrigo, praticamente só eu que trabalhei com ele na base. Dos 10 anos aos 16, ele já vai para o profissional e aceito esse desafio. Acho que a responsabilidade é muito grande e a gente vai buscar fazer um trabalho de excelência, buscar jogadores de qualidade na região, dar bastante oportunidade para que a gente possa montar uma equipe muito forte e vencedora pensando já no Paulista e na Copa São Paulo. Luciano, e quais são os objetivos traçados por você que está começando um trabalho pela diretoria, pelo departamento de base do Botafogo? Bom, eu conversei com o Nadib, a gente estava alinhando, montando o planejamento para esse ano, conversando sobre os atletas que já tem no clube, os potenciais, para a gente buscar desenvolver e montar uma base forte para esse ano. Outra pergunta para você, Luciano, relacionado à captação de atletas. Como será essa captação? O que o Botafogo pretende trabalhar nas categorias de base, principalmente voltado ao sub-20? Então, a gente vai procurar na região, aqui em Ribeirão, buscar o maior número de atletas possíveis, que a gente possa estar observando, dando chance, dando oportunidade para a gente buscar o melhor do que nós temos por aqui. Luciano, e para terminar, você estava falando também com a gente aqui em off antes, o Botafogo tem essa cultura de revelar jogadores, grandes jogadores, você mostrou que você conhece um pouco o clube, você já acompanhou esses jogadores que passaram pelo Botafogo? Então, o Botafogo é um clube conhecido por formar grandes jogadores, Raí, Sócrates, Zé Mário, Pituca, que esteve no Santos por último, Boiadeiro, Paulo Igídio, grandes jogadores da história do futebol, e a gente vem para resgatar isso, buscar estar revelando jogadores de nível ótimo, de excelência, para a gente colocar no profissional e resgatar essa cultura que o clube tem de revelar jogadores.